Olá, meu nome é Bárbara, eu tenho 41 anos de idade e trabalho com cinema, com audiovisual há mais ou menos 20 anos. Eu sou completamente apaixonada pelo cinema e por cultura de uma maneira geral. Eu já tive banda, eu sempre fui uma leitora ávida, sempre gostei muito de ler, sempre comi livros, enfim, sempre amei ir ao teatro, meu foco sempre foi mais o audiovisual e o cinema e a linguagem cinematográfica, mas a cultura, de certa forma, sempre me encantou demais. O suficiente, inclusive, para pesquisar mais um pouco de por que ela nos afeta tanto e estudar isso e perceber, por exemplo, se você for pegar o que os gregos falavam e como o teatro grego, a tragédia, mesmo a comédia foram formuladas como um mecanismo até de educar, de certa maneira, o povo, educar no sentido de incutir a eles valores morais, de civilidade e de como isso tem sido importante na nossa vida e de que hoje em dia a gente tenta muito racionalizar essas coisas, mas quando elas estão lá nas culturas mais primitivas, né? Nos ritos, nas tribos, nas representações em desenho, em música, em bater tambor, tribais, e eu acho que quando a gente foi formando cidades e se tornando, com muitas aspas, uma sociedade civilizada, de que tanta gente tem tanto orgulho aí, eu acho que a cultura justamente ela pegou dois caminhos, né? o caminho justamente esse, onde a cultura ficou ali como, primeiro, uma forma, as manifestações culturais, né? No caso, e até falando da tragédia e tal, ficou ali como uma forma de se obter catarse e de aprender de certos valores serem passados para você, e do outro lado, para a religião, né? Eu acho que não tem nenhuma religião onde, pelo menos a música, seja um fundamento principal, né? Toda coisa sagrada das religiões, elas vão por esse lado, né? Nas religiões matrizes africanas, né? A música é uma coisa que não para, mas mesmo na liturgia católica, na judaica, se você for pegar uma cerimônia de um shabat, por exemplo, que acontece, um kabbalah shabat que acontece toda sexta-feira, ele é inteiramente cantado e é gozado até que se você for ver, por exemplo, uma peça da Broadway, os grandes musicais, ou mesmo um filme que teve como base ali compositores judeus, e você está acostumado, né? Porque o nosso senso comum acabou ficando acostumado com esse tipo de influência e você nunca entrou numa cerimônia judaica de um kabbalah ou mesmo um bar mitzvah e você entra numa cerimônia dessas, se você vê muito filme musical, se você gosta de Broadway, curte musicais, ouve cedidos musicais, é impressionante como você, ouvindo, percebe as semelhanças, né? E como, por exemplo, toda música negra ocidental, seja, por exemplo, aqui no Brasil com o samba, como lá fora, com o jazz, é muito óbvio se você for indo para trás, para trás, para trás, de onde saíram essas manifestações culturais. E elas saíram desses lugares onde a religião é o foco principal, né? São formas sagradas de manifestação que você usa para se manifestar, para se aproximar com entidades maiores que você. E é muito bonito, porque aí também é da onde você entende, onde está a aproximação dessas manifestações culturais e o sagrado. Porque tem muito do sagrado em você fazer e em você consumir cultura. Colocar um disco para arrumar a casa e abrir tudo e sentir aquilo, ver um filme que te emocione, ver uma peça onde você fica completamente arrepiado, ler um livro que te faça chorar. Todas essas coisas têm o seu sagrado também, porque elas todas vieram como base de uma necessidade de nós nos comunicarmos com aquilo que está maior que nós e que nos faz vivos. É uma forma de falar com Deus, você consumir cultura, ao meu ver, também. Hoje em dia fica muito ligada a questão do entretenimento meramente. É uma característica muito do meio capitalista que a gente vive, onde você também troca cultura por dinheiro. O trabalhador da cultura trabalha muito, trabalha demais, trabalha desmedidamente e é óbvio que ele tem que ser bem remunerado por isso. Mas tem uma discrepância aí que parece que dá uma sensação de dessacralizar a cultura quando ela é colocada meramente nesse lugar de entretenimento. Quando, a meu ver, não é somente isso. Eu estou falando tudo isso porque eu li muito a respeito dessas coisas, eu escolhi a cultura como um modo de vida, eu sou uma trabalhadora da cultura. Já fazendo cinema e audiovisual, eu sou uma pessoa que sempre me considerei agnóstica, mas fazendo cinema e audiovisual teve uma sequência de anos, uns anos atrás, que eu peguei muitos projetos de audiovisual relacionados à religião e eu tive a oportunidade, que foi maravilhosa, de me aproximar de diversas facetas e diversas religiões e todas essas coisas me conectaram no sentido racional de pensar essas coisas e de que, como eu que sou agnóstica, sempre encarei a cultura como essa forma sagrada, essa forma que faz sentido eu viver. E aí chegamos nesse lugar de pandemia, esse lugar de pandemia onde está todo mundo em casa ou deveria estar, onde a gente está sendo afogado não só pela ameaça da doença, como por tantas outras ameaças que estão à nossa volta, onde existe praticamente um sistema que está trabalhando para que a gente viva com medo, ao mesmo tempo que o trabalho da cultura fica cada vez mais jogado nesse lugar só do entretenimento e por isso uma coisa de segunda classe, uma coisa que não tem que se olhar muito, os trabalhadores da cultura muitas vezes está virando tristemente cada vez mais senso comum junto com os trabalhadores da ciência, que é outro descalabro, marginalizados, os trabalhadores da cultura são chamados vagabundos, de mamar na tetas dos governos vigentes quando lutam pelo menos pelo suficiente para sobreviver e continuar exercendo o seu trabalho, o que é fundamental socialmente. E ao mesmo tempo, nessa coisa de todo mundo em casa, em isolamento, a cultura também sendo muito, muito, muito consumida. Milhares de lives já aconteceram, tem live todo dia, tem live para todos os gostos, literatura também bombando, os canais de streaming passando filme, festivais de cinema abrindo os seus canais para democratizar e todo mundo poder participar dos festivais e ver os filmes do conforto de sua casa e isso tem ajudado muitas pessoas e ainda assim a cultura é relegada a um lugar cada vez mais de segunda classe. A cultura, como a religião, ela tem o seu lugar de oráculo também, de prever o futuro, não é à toa que, sobretudo na literatura e no cinema, as ficções distópicas nos últimos anos estavam bombando e anunciando coisas que cada vez mais a gente está vendo que é verdade e parece que ninguém presta muita atenção nisso, racionalmente. Por isso que é importante reconectar com o lado sagrado da cultura, para a gente perceber esses sinais e podermos sair dessa bem. No início da pandemia, eu revi um filme que eu não vi há mais de dez anos, que é um clássico do cinema, que é o Sétimo Selo do Bergman, um filme fácil de se achar nas redes, disponível online. E ele é famoso, né, porque tem aquela coisa icônica e clássica do cavaleiro que joga xadrez com a morte e ele se passa na Idade Média, no meio da época de uma grande peste e está todo mundo morrendo em volta desse cavaleiro e a morte vai visitá-lo e ele tem a oportunidade de jogar xadrez com a morte, no meio de uma pandemia. E o Bergman, né, tem um amigo meu que é escritor, pesquisador, músico, cineasta, chamado Dodô Azevedo, que ele também é especialista em Bergman, ele dá um curso sobre Bergman, que ele fala que o Bergman é um cineasta de terreiro. É gozado isso e ele prova, por A mais B, que é, de fato, faz sentido, mas é porque o Bergman também tem essa carga que você assistindo os filmes dele, você vê uma certa espiritualidade ali no discurso, na maneira como as coisas são contadas. Tem uma coisa espiritual ali que ele exerce nessa igreja da cultura que é muito forte, muito presente. E esse filme bateu demais pra mim ver, eu vi no início da quarentena, sei lá, começou em março, eu devo ter visto um mês depois. E bateu muito forte em mim essa figura desse cavaleiro, onde tudo à volta tá uma doença, um negacionismo enorme, as pessoas indo errado pras religiões, achando que é só rezar, rezar, arrasar e pedir perdão a Deus nessa coisa culpada, né, cristã ali, da Idade Média que vai resolver. Quando ele ali tá questionando e tá... E aí ele se prontifica a jogar xadrez com a morte. E uma das coisas que vai a favor dele é que ele abriga um grupo de artistas que chegam numa cidade, faz o espetáculo e se vê ali naquele momento de peste e tal, esses artistas, eles são renegados ali a um lugar secundário, socialmente. Eles começam a ser... as pessoas serem hostis a eles até. E esse cavaleiro abriga esses artistas e leva eles nessa caravana que eles tão fugindo pros lugares onde não tem essa peste. E é muito interessante isso que o Bergman faz, que ele coloca que a solução da salvação para essa pandemia está nesses artistas. É um casal de artistas itinerantes, eles têm um filho pequeno, então ainda tem essa imagem, né, da criança ali sendo o novo ser. Acaba que o cavaleiro, vou dar um spoiler aqui, o cavaleiro perde pra morte o jogo e a morte mata não só ele como todos que estão naquela caravana fugindo dessa pandemia que está acontecendo, mas o que acontece? Os artistas, a mulher do artista, que é artista também, vê, consegue ver, tem uma iluminação que consegue ver esse cavaleiro jogando com a morte e fala pro marido, meu amor, vamos fugir daqui. E ela foge e são os únicos que sobrevivem, porque a arte tem esse mecanismo de fazer a gente enxergar. A gente não precisa jogar xadrez com a morte, se a gente conseguir enxergar, a gente sai dessa. E a arte ajuda, é prestando atenção nessas obras que servem quase como oráculos sobre esse futuro distópico que a gente agora está vivenciando e a gente não prestou atenção suficientemente nessas obras, no bater de tambor de uma música, no meio de um show, colocando um disco, assistindo filme, lendo livros. Então, assim, eu acho que o que a gente pode tentar tirar de melhor dessa época pandêmica é nos reconectar ao sagrado das obras culturais e, depois que tudo isso, acabar, lutar junto para que a cultura não seja, em hipótese alguma, marginalizada. É isso, eu acho que é a melhor maneira de aproveitar de maneira boa o que dá para aproveitar a pandemia e como forma de reconexão mesmo, tá bom? Quando o meu rosto contemplo, o espelho se despedaça Por ver como passa o tempo e o meu desgosto não passa Amargo campo da vida, quente semeou com dureza Que os que não se matam de ira Morrem de pura tristeza Essa poesia aqui que recitei para vocês, li, recitei, colei aqui É de Cecília Meirelles Estou um pouco desconcertada porque não sou de ficar lendo poesia alto Então, é estranho, né, se ouvir Ainda mais palavras assim tão belas, né Você fica com vergonha de recitar de maneira errada e tal É da Cecília Meirelles Eu tenho ele numa compilação de poesias completas Onde estão três livros, na verdade Eu só tenho esse aqui, que é o volume número 4 Que tem os livros Canções Da onde eu tirei aqui o poema para falar para vocês Metal Rose Clare, que é um livro que eu adoro Mas acabei selecionando uma poesia menor Do livro Canções e Solombra Essa é a capinha do livro Eu comprei ele anos atrás Numa feirinha dessas Que tem barraquinha de sebo também Que fica itinerante pelo Rio de Janeiro É bem popular aqui, acredito que outras cidades também estejam E Cecília Meirelles, ela tem a sua melancolia, né Mas ela fala de forma tão bonita Dentro dessa melancolia dela Sobre o tempo, sobretudo Esses três livros aqui em particular Quase todos têm essa coisa do tempo presente Então, em épocas pandêmicas Por mais que seja melancólico Acaba sendo um ombro amigo, né Onde os dias estão todos um pouco iguais ao outro Apesar das informações circularem de maneira apressada E sempre estarem mudando Mas o tempo em si, né A nossa relação com o tempo mudou também E acho que esse peso morde que os dias estão muito iguais uns aos outros Eu achei essa que eu selecionei bem pertinente Essa reflexão E é das coisas que a arte faz com a gente Por isso que é importante E é isso que a gente tem que ver com a gente E é isso que a gente tem que ver com a gente E é isso que a gente tem que ver com a gente